Motoristas, caminhoneiros e motoboys pedem reabertura da economia. Neste sábado, dia 28, vários motoristas, caminhoneiros e motoboys fizeram um protesto próximo à sede da Rede Globo em São Paulo. Eles também pediram a reabertura da economia no país. Rio de Janeiro sem turistas. Drone mostra ícones cariocas vazios. Avenidas e locais turísticos literalmente vazios no Rio de Janeiro em pleno período da pandemia. Confirmado, o francês corre uma maratona 42 quilômetros na varanda do apartamento. O corredor Elisha Nochovitz se preparava para a maratona de Barcelona neste mês, mas no meio do caminho apareceu o coronavírus. E então veio a quarentena e a necessidade de todos os franceses ficarem em casa para tentar conter o avanço do coronavírus, que já infectou 520 mil pessoas e levou 23 mil delas à morte. Efeito coronavírus. Homem confunde garrafa de café com álcool gel e queima a mão. E tanta preocupação fez com que esse homem se confundisse uma garrafa de café com um pote de álcool gel.